O Ministério da Saúde liberou hoje 150 milhões de reais para hospitais universitários de todo o país. De acordo com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a verba é destinada para a contratação de obras e para a compra de equipamentos e medicamentos, por exemplo. Os recursos fazem parte do REUF, o Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais, criado para melhorar a gestão e a estrutura desses estabelecimentos para o atendimento à população. De Brasília, Ana Gabriela Salles.